Vinte e três? Não, não. Vinte e três é ruim. Vinte e três é ruim, não. Ah, tá. Você é onze. Tá, eu tô onze. É, tu tem que... Bom, eu vou na próxima missão aqui, ó. Tá, beleza, vai lá, não tem erro. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô aqui, eu tô mais alto. O que você fizer, a gente vai jogar. Puta. Cara, hoje eu tô com... Puta, eu preciso lembrar os comandos agora, cara, porque... Ah, aí, você aí. Ó, ó, desculpa, chegando já. Não, ó, porque ó, na boa, esse jogo não é fácil, meu, que você tem que ir lá os negócios de construir, de derrubar, de trocar... Tudo bem, concordamos que não é fácil, mas também não é difícil. É, então. É o sexto jogo, é o sexto jogo diferente que a gente tá jogando hoje, cara. Tá, beleza, então. Tá, beleza, então. Pode ser. Brinca lá, brinca lá com as crianças. Isso, leva elas pro Plague. É... É... Blum... É o... Como é que é o nome daquele bagulho que tem que pegar lá? Atlas? É, é Atlas, não é não. Isso. Não, é uma carga de dados. É aquela... É aquela... É o... É a carga que cai do céu lá. É... Vai ter... Vai ter um... Vai ter um reloginho no meio do jogo, né? Fala, Fúria. Entra aí no grupo, Fúria. Ah, não sei, cara. O grupo tá aberto, pô. Eu vou... Eu vou atrás de vocês, galera. Não, porque assim, vamos explorar o mapa todo, porque abrindo pra todo lado, cada um pra um lado, a gente ganha mais rápido a... 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 A habilidade de... A habilidade de... Você kercha na foot, e eu vou citar de cima na verdade. Vale a pena, se você ganha bônus. Temos um bônus em jogo. o que é para fazer então explorar o mapa é você tem que pegar recurso você está com recurso ah estou pegando aqui então continua pegando ai eu tenho que sobrepor aqui o troço para outro lugar porque senão eu não vou conseguir jogar estava bem em cima da onde eu tinha que olhar o que é que eu tenho que fazer madeira que eu estou com pouca eu estou quase quando chegue tudo cara chegue você diz o que é com 999 de madeira estou com 700 de pedra vamos quebrar pedra ferro um pouco pega a ferro e aí e aí e tem oito minutos tem que achar o local tem mais que oito tem 16 minutos e aí tem que mal mas eu tenho que entrar tem que achar onde está rei cara tem que achar onde está rei cara ah o que você vai fazer ok vi ela estou já achando e aí ah eu achei um google google pega 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 vai pegar o meu google google oh meu amor vem fazer isso sumiu google eu vou ter que dar ideia é muito simpático beleza porque eu estou do outro lado do mapa né problema e eu sendo antipático e não sou barato é uma casinha aqui ó cara eu estou com dificuldade de fazer munição é porque a munição você precisa uma porradinha de cara você precisa os parafusos estão você tem um tem uma coisa muito louca não é geral é 4 é é é é é é é é é O Mateus é viciado em questão, então o Mateus é que está desistendo. Viciado, viciado. É, ele consegue jogar esse jogo. Em pouco tempo ele já está acabando de ir até ele. É, eu joguei um pouquinho também, mas... Ah, me vira. Não, não, dá para jogar de boa, cara. Agora, tem missão, cara, que é praticamente impossível jogar isso aqui. É, é mesmo. A minha última defesa eu joguei sozinho e me fudim bonito. Ganhei. Picarita? É difícil. É, você dá uma picarita para quebrar as coisas. Olha, achei um baúzão aqui, olha. Forever? Será que a minha missão não está aparecendo? É, peraí. Espera aí, peraí. Peraí que eu estou olhando para o Larac, que eu não lembro. Espera aí. É, peraí. Parece o bachico da chuveira Tá, tem É, não tem número, tá? É muito mais Eu fiz o C pra... Olha, eu tenho uma ideia muito novo pra vocês e tal Me respondendo, né, uma notícia mesmo Mas fala aí, tá bom Agora tem geral que a gente... Não, não, pra fazer uma nova versão de... A nova versão do jogo de sexta-feira-feira Tipo o Jason Tipo o Jason Eu tenho uma ideia de fazer um do Predador Predador legal Predador legal pra eles Como eles não chegaram juntos né Agora não, aí eu posso fazer isso aqui, ó � Vocês estão na base já, né? Vocês estão na base. Não, só todo mundo é melhor. Cara, eu tô passeando pelo barco. Até porque eu tô tentando fazer a minha missão, que faltam uma só. Mas eu não acho que é. A de agrupamento de carcaça. Tem cartões. Ah, você tem que construir aquelas... De acordo com... Aquela... Não, não, da torre não. É os inimigos. Tem tipo um caixão. Aí tem um tumbizinho em volta. Aí você tem que matar ele. Tá, entendi. Eles estão atingindo. Por favor, ajuda! Vamos lá. Opa! Tem. É verdade. É verdade. É verdade. Eu xinguei tanto. O suporte da F. Ah, aqui ela é... Pode chegar o... Ah, já tá achando... Já tá achando... Já tá achando alguma coisa. Comédia a bunda na cabeça. É. Deixa eu ver. Ah, vamos construir a barulha. Parece que eu tô no salvão não. Tá, ó. Pode... Pode ficar passeando lá pra conseguir mais. Não... Mas pode se divertir aí. Ó. Ó. Uau! Corre em direção desses pneus com tudo. Pega o primeiro mapa que eu joguei. Tinha três dessa parada da minha missão. Agora falta uma, eu não acho. Caralho. Dá umas machadas na água. Meu cara. Quanto é? Construiu uma base. Uma base. Pra ligar um monte de zumba? Vai. Vai. Um monte de zumba. É. É. Ah, você derrubou minhas paredes? Ah, não. Ah, você vai aqui. É. Ah. Aí você escolhe aqui o que você vai construir, ó. Ah. Aí você escolhe aqui o que você vai construir, ó. Ah. Sim, ó. Tem materia... Sim, ó. Ó. Tem três materiais discutidos. Aí tem negócio que eu construí, ó. Tem, ó. É... Material que você troca aqui, ó. É... Metal. Metal. Madeira. É. 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 Metal é mais forte. É o material mais raro. É. Vai precisar, não. É uma besteira. É uma besteira. E aí, ó. Os caras que vêm de lá. Ó, os caras vêm de lá, ó. Aí você pode construir umas armadilhas, que é... No chifre. É. Então, aí eu venho aqui, ó. E eu ponho umas traps. Não, aí a hora que eles chegarem perto, eles espetam, entendeu? Aí aqui... Tem uns 4 traps, entendeu? Deixa eu conseguir construir um outro material More. Ah, qual o que fica? Aia. Pena-se. Ai, para o menos. Eu precisar construir um material. Vou colocar um raiva ¿Quiall o Qualquer um ou só pode construir um material... Ele impede aqui pra gente se curar, mas depois eu coloco. É. É, ó. É, ó. Os caras vão que ir de lá. É. Posso colocar. Carro que é bom ou nada, né? Carro que é bom ou nada, né? Não. Não. Vem que eu passei. Eu passei por um. É onde tava a moleque em cima e nos destruí. Ó, cheguei. Ó, vou colocar um healing pad aqui pra gente, logo na entrada. Por que que tem esse portão aberto assim? Tem um minuto aqui. Por que? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É. Então, é só arma. Cortar uma capa. Cortar uma capa. Porra aí. Aí, ó. Dá pra você colocar. Colocar tipo uma porta, ó. Ó. Peguei umas Waves ou tem uma Waves só? Não. Tem umas Waves. Falei, por enquanto. Eu acho que esse é só uma Waves. Eu trouxe pra vamos fazer coisa mínima. A Matheus constrói umas escadinhas aqui, ó Isso é um turret? É Não dá sem carro Ah não, Rafa Não dá sem carro 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 Caralho, hein, Rafa, você tá dedicado aqui no negócio Cara, isso é muito maneiro Botaram pé atrás? Ah, legal Vou botar Armar dinheiro de pé aqui Pô, gente Tô mal, derrubei Tem uns caras vindo do oeste também, né Vocês sabem disso Ah, mas os caras do oeste a gente... Não, aqui não A gente lança um cavalo e mexe em pé, né Não, mas aqui é só do leste, não Aqui, ó Coisinha branca marcada Ah, é? Não Só do east Puta, que merda Eu coloquei uma armadilha porque eu li errado no mapa Não, eu achei bacana... Tem uma armadilha de volta? Não Não Eu achei legal o seguinte Acho que não Botou um ressuscitador aqui Botaram um teto ali, mas ninguém botou como chegar no teto, né? Boa, tem uma escada Tem uma escada Tem uma escada, tem uma escada aqui Não dá pra usar Tem uma escada Eu amo aqui Eu sempre coloquei uma escada Tem uma escada Tem uma escada Ah, não serve pra... Porra, eu não tenho... A armadilha depois que põe não faz nada, né, cara? Você botou então? Não Não, não É Ah, botei do lado errado a armadilha Não, deixa lá agora Tá bom Eu até destruí minha escada Eu me chateei aqui, velho Você destruiu essa escada? Eu vou destruir, me chateei, me chateei Não, não faz isso não Tão lindo aqui, de madeirinha Ah, não posso colocar o meu carinha Hum Bom Uh, porcaguinha A gente faz assim, ó O Kiko ali? É que a gente tem uns bosses que pode colocar mesmo Ah, é? Ah, é? Defenders Vai botar Defenders, né? Ah, pra isso que serve os Defenders Sim Vocês sabem que a gente tá exagerando muito nessa defesa, né? Tipo, Técnicamente A gente vai, tipo, ir lá pra frente e pegar os caras lá Minha espada mata eles meninos Exatamente Ah, a gente já passou do limite, né? Inclusive, né? Ah Nossa, a gente passou do limite e nem se tocou Era só pra, só pra ele É, você ganhou um bota É, você ganhou um bota que eu não construí Tipo, ele fala, ó Não construiu mais que 60 itens Ah Olha, eu vou falar que eu não tava construindo até eu ver o limite subir Aí o limite subiu, aí já era Aí eu comecei a construir que nem um lobo Ah, vambora Como se não houvesse amanhã Ah, mano Caramba Não foi Ai, não me fez um minutinho, chega aí o balão Tem que chegar, né? Não dá pra... Ah, o balão chegou sozinho, né? Não, por isso Sim, eu vou lá pegar uns itens Pegar 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 Ah, eu gostei um pouquinho de uma madeirinha Se alguém quiser pegar a minha escada, vai ser fútil. Eu vou trocar de arma aqui. Eu tô com duas armas iguais. Ah, eu só consigo um por vez. Que vacilo. Por que eu tinha me ligado nesse depósito? Não, não. O Bruno, que hora que você sair? Ah, a gente joga essa. Não, então. O meu... É, você também tem, né? Horário. Também tem. Bora, bora. Já até deixei a gente. Qualquer coisa é de outro horário. Já parto pra lá. Já parto pra lá. Já parto. Ah, não. Essa demora. Podia falar se não tem um plano que não se engana. Manda bala, né? Manda bala, né? É só nesse tipo de missão que tem essa demora. É de sobreviver também acho que tem. Mas a de defesa da base, a do Atras, não. Vai esquecer. Monta e manda vir. Não, não. Olha só 3 minutos mais já. Pode ser essa puta base pra uma anda que vem de um lado só. Não precisa nem atacar sempre, não precisa nem deixar ele vir porque ele morre. Se você tá a gente saindo amadilha que tem? Não, só não caia pra dentro dos cara, nao. Opa, achei um baú aqui. Esses três bonequinhos aqui, aqui, ó. Ah, vocês já acharam três, caramba? Eu achei, ó. Trinta segundos. Ah, tô indo pra base. Balão. Balão já tá aí. É pior, ele já tá querendo ali. Não. Não balão. Eu não, os polones estão adicionando. Dois, um, bora. O balão já apareceu. Defenda esse data. E o nada. Caralho, mano, tem essa espada aí. É Grace? Eu não tenho uma boa. Eu estou no target. A espada ali, eu estou no target. 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 É isso cara, cara E aí Até agora Ah, mas aquele Shirk lá de lá atrás Metal Que isso, jovem? Nossa, violência Cadê Deus no seu coração? Tá, tá, tá guardado Agora tô jogando só um... Só uma maldade mesmo Falou O que é que tá batendo nos outros porretes É Mas é um porreti fofinho na rua Tipo um cotonete É, eu achei um esprego aí Esse é o meu É Um 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 E aí 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 É de volta. Aí você fica... Você fica tipo até assim. Você podia me dar uma noção mais difícil. Ou acabar logo mais cedo, porque ninguém vai passar desse jeito. Não. É, pelo menos quando você defende a tua base, aí você vai ficando, né? É, isso que é legal. Pô, minha vó... A minha vó... A minha tá horrorosa. Não sabia construir ainda. Mas porta... Não, mas porta que tu é pra nada. Eu já fui a vez que a gente falava assim. Ó, essa base aí fica pra você a bunda toda. A gente tem que cuidar dela. É pra mim interessante. Não, tem vontade de... Uma hora que eu tenho vontade de entrar lá e destruir tudo e fazer de novo. É, eu fiz isso aí um pouco, mas é que... E gasta muito rápido. E gasta muito rápido. Não tem um método mais rápido se eu destruí. Não tem um método mais rápido se eu destruí. E eu nem acho que eu tô demorado não. Ah, pra destruir sim, é verdade. Desculpa. Não sei se você tá falando a construção. É, não... Não, destruí rapidamente. Clicou e já construiu. Isso, isso, tá certo. Vou tirar no mesmo lado tava um pouco mais pra opar a foto. Não, não, não. Ah não, mas assim, você pode acabar. Ele vai embora, ó. Vou esperar o negócio, não tem algo. Vai, então. Vai voltando as paredes, mas a realidade eu vou contar ali mesmo. Eu vou ter um upgrade aí, eu vou botar mais de 5 anos pra não ser mais rápido então. Os filhos retratam sucessivamente! Nossa, foi só por que a gente falou, foi só por que a gente falou, mano. Passou um? Cadê? Não, não, não. Eu tava aí batendo, mas eu já não vi nada. Deve ter derretido no caminho, cara. Tuta armadilha, tanta coisa. É claro que ele deu umas voltas aqui. Aqui, acho que tá aqui em baixo aqui, ó. Tem, aqui, aqui. Tem, a melhor que apareça. Tem uns que são... Tem uns que jogam de jeito. Tem uns grados, tá vendo? Ó, tem essa daqui também que ela joga, tipo uma cataputa. Ela joga um morteiro. É, fritou aqui o bicho. Ó, tem um sniper, ó. Olha que pilantra. O que é? Tem uma volta, né? Fiz a... Olha lá, ela joga ali pra ele, né? Hehehe. Só o policia também vai fazer aquilo. Agora já matou, né? Já matou. O bonit do construction já era. Não é. Só editei ali, mas eu queria que ele entre. O que é isso? É legal, né? Não! A última missão... Eu fiz a missão do Ritmo, tá? Ah... Ah... Só que... Detalhe, eu fiz a missão do Ritmo, eu matei... Como eu não tinha feito, eu fiz as três conquistas de uma vez só Você coloquei todos os fios, incrível! Tá... Eu atirei nele, ele caiu Aí eu dei um tiro de certeza O dados que você coloquei vai nos ajudar a locar os survivors e o Leak Point para o Storm E matar alguém Depois de jogar no chão e acertar os Bagos Porra... Foi o que eu disse, eu tô fazendo agora E como eu sou um cara muito legal Muito bacana Continuo aí na data, eu matei todo mundo Aqui a base Nossa, é bacana mesmo, hein? Ficou muito legal Muito, muito gente boa Matei todo mundo na base Ah, ah... Eu tô tentando agora fechar ele Na dificuldade mais difícil da queimar Bem feito Nossa, foda É, porque ele não te dava Tipo, ó, a bala vai cair aqui Agora ele não dá mais Mas eu gosto dessa pegada Tipo, tenta ser o mais realista possível Ah, mas é bem foda Foda Quem tá assistindo aqui? Quem tá assistindo aqui? Ah... Não é... Não é a gente Não sou eu Oh, conquista! Uhum! Aí já não gostei Você não conquistei ou não Não, mas eu ganho a conquista porque eu conquistei a fase, né? Não importa, não importa Não gostei Gostei Ficou chateado não, cara Ficou chateadão Pô, pô Excluída a list Peguei um risco em choque aqui Dizendo a sessão aí Ué, mas eu tinha ganhado dois pistões, pô Hum... Eu achei que eu tinha ganhado dois Ah, mas é aquele que tá negando a relação Pra você abrir, você precisa concluir essa missão Ah, entendi Tá Que é a próxima, senão me engano Ah Pô, esse collection book vocês colocam os carinhas aqui, né? Eu coloco Mas só coloca quando você tiver réplica É, eu também É, uns caras que são meio bostinhos, que não serve pra nada Galera, eu vou deixar de ligar Beleza, beleza Vai lá, fecha Eu fico aqui Ô, Cris, só antes de fechar Ah Vamos definir O que a gente vai fazer de premiação Sim Ah Bom, as doações continuam abertas, né? É, vamos dizer pro pessoal Pessoal, a gente vai botar esses vídeos depois no Youtube Puta, se eu falar que pipocou outra conquista O Rafael vai ficar bravo comigo, então É, cuidado, cuidado Cuidado que traumatiza Então, então vamos lá Então Olha, entrou mais uma Mais uma doação Mais uma? Que ótimo Analog Analog Do 15 Mais 15 dólares Nós chegamos a 140 e... 40 e... Alguma coisa Perdi o valor 141 dólares 141 Tom E vamos assim Vamos ver o que a gente vai fazer Com quem vai ganhar o que Ou você prefere deixar pra... No final de tudo Ah Vamos... 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 Vamos divulgar mais Se o pessoal se empolga em... Em ajudar a completar alguma coisa E a gente distribui os prêmios daí Tá Tá, beleza Que tem... Que aí tem mais uma semana que a gente deixa aberto É, tem um, dois, três... Quatro E tem os... Um anônimo E dois americanos Que eu não faço ideia, né, cara? É, os americanos não tem como mudar prêmio não, né, cara? É, cara, o cara ficou, né? Complicou, como é que a gente vai... Não, os caras... Os caras... O valor... O valor... O valor do envio é mais... Mais complicado que o valor do... Mais caro que eu... Mais caro que eu... Mais caro que a gente já mudou, cara Não, não... Não, não... Tá tranquilo O cara entrou mais duas pessoas É, se os caras deixarem contato, né? Precisamos... Então a gente faz assim... Bom, Edu Amanhã... Amanhã tem... Gamescom, né? Tem a transmissão da Microsoft Ah, vamos lá! Duas horas, eu acho, na tarde Eu vou estar aqui na sala... Eu vou assistir aqui na sala De novo No mixer do Xbox Ah, vamos fazer o seguinte, cara A gente vai fazer live... Totalmente vai fazer live durante a semana, não vai? Eu vou fazer mais três lives durante a semana Certo Terça, quarta e quinta Ah, então... Aí a gente vai conversando com o pessoal Vai falando... Rafael, se fizer live aí também, cara Aviva o pessoal pra entrar, fazer doação Que a gente tem, meu Tem jogo pra dar pra galera É, tem brinde sobrando É, na verdade Nós temos quatro jogos, né? Temos cinco jogos, cara Seis jogos Três de PS4, três de Xbox One Seis Seis jogos Cinco porque o Reinaldo já levou um jogo, né? Isso, é O Reinaldo levou um, cinco Pô, falando da doação dele... Temos um quadrinho autografado pelo Joe Bennett E pelo Alan Yango, que é o autor do quadrinho E vai junto um sketch Autografado pelo Joe Bennett Temos mais o que? Mais três prints, né? Autografados também Três prints da Raquel Da Raquel Autografados E tem os... E tu tinha colocado uns jogos, né? Temos 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 alguns jogos usados que eu tenho Eu falei, de repente, quem quiser A gente... É, e tem os códigos do Sky King também, né? Nove códigos do Sky King É verdade, é verdade Então, é isso aí Então, é isso aí Vocês vão desligando aí devagarzinho? Vamos, vamos Tem bastante coisa pra desmontar aqui Tá, vai desligando Deixa pra desligar por último o PC Que aí eu vou aqui, ó Fingindo que eu olho vocês Olho vocês? Beleza É, porque eu tô com um delay Tá com um delay Então... Eu acho que eu tô conversando com ele Bom, eu vou desligar Valeu Maravilha, então Valeu, rapaz Valeu, Edu Valeu, eu vou ficar aqui até as dez Pra fechar, valeu, cara Tchau, tchau Tchau Só um segundo aí, já volto Você vai jogar mais, seu sargento? Cara, posso jogar? Tá afim de jogar? Ah, já que eu tô nele aqui Deixa eu só tentar falar com a minha mulher aqui um segundo Se você for me chama aí Que a gente vai jogar um pouquinho Calma Pera aí, rapidinho, já volto Tem que jogar uma missão, vai lá, vai lá Nós temos seis pessoas nos vendo Diga oi, por favor Digam oi, oi Abram aí pra gente saber quem tá vendo A gente vai jogar mais uma partidinha rápida aqui O pessoal tá ali no YouTube Quem tiver acompanhando no YouTube Consegue ver o vídeo Vamos ver o pessoal desmontando lá A saleta geral Super divertido, sempre lembrando pra agradecer a galera aí que participou Que tá assistindo até agora com a gente Que tá assistindo até agora com a gente Que... Todas as doações vão 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 É Vão 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 É porque eu tava tentando entrar, mas não tô conseguindo abrir o mapa. Engraçado é que eles saíram. É. Eles desligaram os consoles. Tá tudo desligado lá já. Tá lá já. Era pra eles terem caído do grupo. Bom, eu saí do grupo aqui, agora eu consigo te convidar então, peraí. Tá, é. Chamo, chamo. Três Xbox que estavam lá, eu acho. Quatro. Caraca. É, eles montaram uma base lá. Uma lan house. Quase uma lan house, exatamente. Se eu morasse em São Paulo, aí no Rio, eu tinha ida pra lá. Ah, mas a conexão do primo do país é setenta mega, bicho. Porra, aí sim. É fibra? Aí, aí vai. Aqui, se eu boto um negócio, botar dois jogando já começa a dar ruim já. Ah, eu tenho esse problema também. Convidar para o jogo. Pronto. Tô indo. Tô indo. E aí, tédio, Areeu. Beleza, já tô, cheguei. Faz uma, uma missão de, aquela missão de, de achar gente, de achar o pessoal. OK. É mais rápido, mais fácil Cada um para um lado, a gente acha os caras rápidos, salva Pode ser, deixa a sua vida Eu joguei duas vezes, duas vezes, não consegui completar No último minuto, não consegui completar a missão De resgatar sobrevivente É porque ela é nível 5 É rápida e eu consegui Beleza, velho Deixa eu só falar aqui com a mulher, rapidinho Vá lá, vá lá Vá lá, vá lá Vá lá, vem Pegaram Vá lá, vem Vá lá, vem Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá, vem O que é isso? Você está com a área? Você está com a área? Você está com a área? Eles decoraram uma estante? Decoraram. Botaram um monte de coisa pendurada lá na estante. Não dava nem pra ver. Não dava nem pra ver. Vai começar, Rafael. Bom, sim. E você? Delta Eternal. Beleza, está aberto. Alô, voltei. Desculpa aí. Não, não, relaxe. O jogo começou sozinho. Entrou uma Elza Eternal aí. Não, 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 não. Ela... Ela procura, né? Ela deve estar aberta. Não tem problema. Tem não, tem não. Esquenta. Não atrapalha. A vantagem desse jogo é essa, né? O cara não te atrapalha. A gente começa a porrada comer. Mas aí também você pode cagar. Tá falhando o teu áudio, cara. Mas eu gostei. Alô, melhor. Tá, 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 tá. Tá cortando. Tá chovendo bem. Engraçado. Ah. Cris ali tá mexendo nas coisas. Quase desmontado. Pronto, tá. Tira travou, bicho. É, esvaiar-se. Ah. Tá com um super lag bizarro. É, anotei. Qual é o motivo? Peraí. Deixa eu ver se não pode... Eu nem vou fazer um pilote também. Tem um grande aqui. Peraí. Deixa eu dar pausa. Já tava subindo há um tempão. Não deu nada. Meter, né? Tja me ouvindo direito agora ou não? Tô, tô, tô. Tá aberto, tá aberto. Não tenho as horas ao fora. Cris ali de frente. Não deu nada. Está lateral Быle. É Halfway, Bic 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 Bic. Eu tô subindo, tipo, eram dois gigas de bicho, já subiu um giga e meio, e tava normal até agora. Normal, pode estar. Tá, beleza, tá, beleza. Olha aí, você deve pegar. Isso é incrível! Outro! Outro! Não! O negócio é achar e sobreviver. O negócio é achar e sobreviver. O negócio é achar saco. Ah, o teu objetivo é completar uma missão desse tipo? Não, a missão dele já eu sinto. Ah, qualquer missão. Qualquer missão de 25 é que essa dura pouco, né? 15 minutinhos ela acaba. Obrigado. Pior que tem algum aqui perto de mim, mas eu não tô vendo. Eu acho que eles estão escondidos são os piores. Estão atacando! Por favor, ajuda! Survivor em perigo. Survivor em perigo. Achei, achei. A gente tava sabendo aonde era. Aquilo tá na minha. O que é que eu tô falando? É que eu tô parando você aqui. O que é isso? Mais um. Mais um por 3. Eu tava agarrado em uma missão que foi horrorosa, mas eu consegui fazer, que era construir sim um negócio de cura, armadilha de cura. Puta, que negócio chato, mas é porque tem que jogar uma porrada de raizinha. Caraca, caraca. Tem um pão catando raiz, muito doido. É isso que a gente faz o esquema do retapar geral. Em algumas fases, quando a gente tem muito tempo, a gente sai detonando geral. Caraca, caraca. Aguardar. É não, também, Tim, mas o negócio é que essa armadilha, ela usa essa paradinha que ela é usada em outra coisa. Não, não, é essa raizinha normal que você pega junto com o panda, só que ela é usada em outra coisa também. Normalmente você não tem muita e usa, tipo, 11. Pra fazer a parada. Aí... Eu demorei a juntar. Isso, zumbizinho. Sai daí. Caraca! Ataca! Atenção! O survivor em perigo! Atenção! Ele não fala o número, mas aqui como ele vai atingir mais, ele vai dar mais um bom, como tentou. É, ele vai aparecer. Ele vai aparecer mais, por exemplo. Pode ser uma medalha dourada acima, por exemplo. Caraca! 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 Caos! E a Búlulas, amei! Isso foi incrível! Um dos nossos drones está tomando dano. Nós não podemos deixar os husks destruir os drones. Segue para o site de crash. Até mais! Não desce! Quebra o caminhão! Só de raiva! Cai! Eu só não sei se tem que estourar o caminhão. O cara morre. Não, morre não. Já aconteceu. Eles destruírem ele e saem correndo. Morrer não morre não. Beleza. Já está. Já está de jo返ade e o caminhão. Já está dejo que ele caminhou? Já está dejo que ele caminhou. Já está dejo que ele caminhou. O que é isso? A integridade do regado? É, apareceu um dronezinho aqui que dá uns recursos, uns paradinhos Pra gente proteger ele Não, eu tô aqui, tem mais um cara aqui O que é isso? 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 Eu preciso de pedrinha, pedrinha, eu estou precisando já. Para metal e madeira não. As pilhas vão ficar fracas logo agora. Espera aí, já volto. Beleza. Já peguei as pilhas, se eu cair... Parar de repente... Está trocando. Eu sou dependente de... Sou dependente de play and charge. Eu tenho cabo, eu gosto de usar cabo. Mais ou menos, ele está começando a dar conta. Eu estou usando, ele para de funcionar. 5 minutos mais. E aí é foda. Da aí, vai dar um barulhão e para. Tem que tirar o cabo, botar de volta. Volta para o grupo, volta para aí, tem que voltar tudo. Eu tenho o costume de usar cabo de charge desde 360. Não larguei não. Acho mais prático. Fragmento. Fragmento. Tem um fragmento no telhado. Eu estou tentando ir de charge, mas estou conseguindo. Já fiz o que está na escada. Já fiz o que está na escada. E aí, olha. Melhor que você pode fazer umas escadas sem estrutura nenhuma. É. O jogo é de uma... Um poder. Aqui a rampa já foi. O outro ficou aqui no lugar bom. O outro ficou aqui. Eu sei que eles estão lá. Tinha um baú ali em cima? Olha só. Tem baú aqui em cima. Onde? Onde você tava, pô? Ah, não, não. Ah, é caixa de presente. É caixa de presente. É caixa de presente. Que pôde cair aqui em cima? Ah, pô. A gente tem local que se quer pegar. Só é, exatamente. Morrer, tu não morre não. Onde? O cara achava o último IRREGENT. Aonde? O cara achava o último IRREGENT. 2 minutos antes de eu tirar você Preciso um segundo Vamos lá Você é o melhor! Obrigado! Meia-nove, né? Só falta esse de meia-nove, vai me deixar com mais vergonha. Cara, a gente está no grupo com a Elza Eterna e o Unicórnio Estelar. Aqui vem! 30 segundos mais! Cara, tem uns caras com Elza Eterna e até que são inteligentes, joeiros, legal. Até vai. Um dia desses eu estava jogando com um cara com o meu macho. Meu macho? É, porra, aí tu vai chamar o cara no grupo. Que babaca! É joeiro demais, né? É joeiro demais, mas tudo bem, bacana, legal. Que legal. Criativo. Meu macho, você está aqui, está jogando, sua mulher está ao fim do lado, aí... Meu macho, chega aí. É, nesse nível. Vamos ali pegar o negócio. É nesse nível. É nesse nível. É nesse nível. Ah, o que se foi? Mission accomplished. É... Eu acho que é só dar... Pô, eu pulei. Vamos ver. Enquanto o que? Deve dar um... Nível 3. Boa de nível 3, galera. É. Aqui também 3. Acho que eu vou te deixar. Não, tá, eu também vou encerrar. Deu 10 horas. Valeu, tu tá bocejando já, tá cheio de sono também. Hum, nada. Eu durmo tarde, mas é porque eu fico de preguiça mesmo. Não, eu tenho muito jogo para jogar, mas é porque a mulher chega e eu tiro o fone quando eu ouvir as coisas e tal. Não, não, tá limpo. Não tem erro não. Beleza. Eu vou... Eu vou dar atenção para minha mulher também. Eu vou dar atenção para minha mulher também. Acho claro. Uhuuu. Só os ingredientes frescos. Falou. Parabéns aí pela... Pela campanha. Que... Arrecade mais e mais. Valeu. E tamo junto aí. Precisamos falar um pouco. A gente vai pegar alguma coisa aí legal até o final. Valeu, cara. Valeu, Rafa. Beleza, beleza. Um abraço. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Que tá aí ainda no nosso vídeo no início. A gente vai acabar agora há 12 horas com tudo. E... Para quem ficou aqui agora com a gente. Muito obrigado. Quem ainda não contribuiu, por favor, faça sua contribuição. Nós temos o link no nosso blog. Mais net.com.br. Tá no canal do YouTube. Também. É... O canal do YouTube também é mais verde. É só procurar. Bom. Eu agradeço pra caramba quem tem gente. Quem participou, quem doou. Os doadores já vão ser informados dos seus prêmios. E durante a semana a gente ainda vai esperar um pouco mais o pessoal doar mais um pouco. Porque ainda tem brinde pra todo mundo e ainda tem brinde sobrando. Então, quem quiser... Valeu. Muito obrigado por quem ficou. Até mais. Sargento Rock1967. Nós Nerds. AbleGamer 2017. AbleGamer EBR 2017. Maratona. 12 horas. Valeu, gente. Tô indo nessa. Até mais. Tchau. Tchau.